O exercício funcionais é um programa de atividades físicas, de condicionamento físico, na verdade, voltado para melhorar a qualidade de vida do indivíduo nas atividades diárias e esportivas. Se o indivíduo faz esporte, isso vai melhorar o desempenho dele na atividade física que ele realiza e se o indivíduo não pratica nas atividades diárias, corriqueiras do dia a dia. É um tipo de exercício bastante individualizado, bem específico, por isso um lutador vai ter um treino muito diferente de um boxeador, de um nadador, são treinos bem individualizados, por isso que atendem a cada especificidade da pechinha. A dinâmica da aula é assim, o equipamento é o próprio corpo, então o que é usado para dificultar a intensidade do exercício? Usa-se borrachas, bolas, pranchas de equilíbrio. A ideia é, quanto menor a estabilidade da pessoa, maior a dificuldade em realizar o exercício e ativar a região do core. O core nada mais é que o conjunto dos músculos abdominais e dorsais, juntamente com o quadril, eles formam o núcleo, o centro do corpo. Então é essa região que os exercícios funcionais são focalizados. Os benefícios, como eu estava falando, como todos os exercícios ativam a região do core, a pessoa consegue uma tonicidade abdominal muito mais rápida do que se ela fizer os exercícios na musculação. E outras capacidades que a musculação não exige, como equilíbrio, coordenação, consciência corporal, concentração, estão mais exigidas e por isso que a pessoa consegue resultados mais rápidos. O exercício funcional pode ser feito isoladamente, aí é um treino maior, um treino mais elaborado e pode ser feito como complemento da musculação, dos bóris, do plástico, ele pode ser usado junto ou separado. Como é um exercício de capacitação neuromotora, ele pode ser feito por todas as pessoas, desde pessoas atletas de alta performance, até pessoas que não praticam atividade física para começar, pessoas que estão voltando de uma reabilitação de fraturas, de lesões. Ele é muito importante porque ele ajuda nas articulações também. O resultado é, é um abdômen mais tonificado, a coluna fica protegida de lesões, tanto de impacto quanto de sobrecarga e a pessoa consegue sentir isso com a diminuição das dores nas costas, principalmente as dores lombares, são as que mais têm reclamações e pelo fato de tonificar as articulações, as dores articulares também são melhoradas. Nos três meses, até menos, dá para ter resultados bem significantes.